O Cavaleiro Sem Cabeça ficou totalmente de graça aí, e eu tenho certeza que você nem sabia disso. Sim, não é mentira, beleza? Por algum motivo, o Obux botou o Cavaleiro Sem Cabeça de graça. Fica aí até o final, pra você poder tá entendendo isso daqui tudo, porque tá muito, muito louco isso daqui. Olha, eu tenho certeza que todo mundo sabe que o Cavaleiro Sem Cabeça custa mais de 30 mil Obux aí. Mas faz um pouco de sentido, é o único avatar aí que você consegue ficar sem cabeça no Obux, literalmente, beleza? Você pode montar qualquer avatar e ficar sem cabeça, tá vendo? Isso é muito legal. E muita gente quer isso, tanto é que, sério, tem muita gente que faz até uns bugs pra tentar ficar sem cabeça, só que nunca dá certo 100% aí. Mas olha, eu sei um método aí que é 100% e dá pra ficar sem cabeça mexendo nas pastas do Roblox. Se você quer que eu mostre como que faz, comenta aí embaixo o que eu posso tá trazendo, beleza? Você vai se surpreender com isso. Mas basicamente, como eu tava falando, é muito doido, porque é o único jeito de você ficar sem cabeça aí, né, oficial do Roblox. Só que, olha, tem esse pequeno, na verdade pequeno não, grande problema aí. E o item é mais de 30 mil Obux e só vem uma vez por ano, beleza? Só vem no mês de Outubro aí, no Halloween. É muito louco, porque o item é muito caro e só vem no Halloween e depois sai. Então, saiu, beleza? Não dá mais pra pegar. Só vai vir no Halloween do ano que vem. Mas por um bug ficou de graça aqui. Mano, olha só que doideira. Gente, o Cavaleiro Sem Cabeça ficou aleatoriamente de graça no Roblox. Pegue rápido antes que volte ao normal. Então você pode ver, mano, olha só que doideira. Ficou totalmente de graça. Tem até 20 lá, o cara conseguiu pegar, mano. Isso é muito doido. Então, por algum bug, eu acho que isso é um bug. Na verdade, eu tenho certeza fui um bug aí. Mas olha, vamos lá no catálogo pra gente poder tá vendo isso aqui melhor, mano. Mas antes, deixa o like aí, beleza? Não esquece não de deixar o like aí, se inscrever e ativar o sino. Todo dia eu tô mostrando aqui como você pode ganhar itens grátis, robux grátis, novas atualizações sobre o Roblox, muita coisa legal. Então faz isso daí que, sério, você vai saber de tudo sobre o Roblox. Vai melhorar muito, muito sua conta. Enfim, vamos lá. Mano, olha só que doideira isso daqui. E olha só isso daqui. Até o RTC botou, beleza? Aqui ficou totalmente de graça. E parece que ele conseguiu pegar aqui, olha. Item já adquirido, só que tem um probleminha nisso daqui, beleza? Basicamente, esse bug já passou, não dá pra gente ganhar. Eu só quis estar mostrando porque, mano, é uma coisa muito, muito maluca aí. O Cavaleiro Sem Cabeça ficar de graça, porque, tipo, não é um item comum aqui no catálogo. Não, é o Cavaleiro Sem Cabeça em um item que eu acho que é lendário do Roblox, né? É um item muito famoso. E olha só, você consegue ficar sem cabeça. Eu queria ter esse item, pena que eu só tenho 40 Robux aí na minha conta. E o item custa mais de 30 mil. É muito louco e nem tá mais disponível. Só vai tá vindo aqui no Halloween, beleza? Só em outubro do ano que vem. Mas, olha, caso você queira comprar, já vai juntando Robux aí. Porque, sério, esse item é muito legal. E não é só esse avatar. Se eu não me engano, você pode usar outras roupas aí e ficar sem cabeça mesmo assim. Mas isso daqui já passou, beleza? Tanto é que faz muito, muito tempo. Faz um ano aí, mais ou menos. Porque, olha só isso daqui que o RTC postou hoje aí. Curiosidade. Há um ano atrás, no que parecia ser uma noite normal, um Grit no catálogo deixava o Cavaleiro Sem Cabeça totalmente de graça para todos. Conseguiu aproveitar essa época? E olha só que imagem. De graça, mano. Caraca, olha só. Fria aqui, de graça. E tá aí, dá pra você realmente pegar o Cavaleiro Sem Cabeça. Tem uma pessoa aqui que ouviu um comentário que parece que ele conseguiu pegar. Olha, desse cara aqui, eu tenho uma conta alt que ainda permanece com ela sem eu ter pago nada. Uma conta alt é basicamente uma segunda conta aí que ele conseguiu pegar. E olha só, ainda tá lá. Que doideira. Então, realmente, pra quem conseguiu pegar na época, eu acho que algumas pessoas ainda tem. Eu não sei se é todas, mas algumas pessoas ainda tem. E o Upvacs ainda não tirou. É muito louco, porque não faz nenhum sentido o Upvacs não ter removida, né? Eu acho que ele removeu de algumas pessoas, mas não de todas aí. Então, basicamente é isso. Comenta aí, você conseguiu pegar esse item? Infelizmente, eu não consegui. Eu fiquei sabendo dessa notícia só agora. Tanto é que eu achei uma coisa muito, muito maluco. Por isso que eu quis mostrar aqui pra você, caso você não sabia. Porque, sério, é uma curiosidade muito, muito maluca. Ele até botou aqui o urgente. Porque, sério, é uma coisa urgente mesmo. Imagina, um item de 30 mil Upvacs dá pra você pegar aí. Olha, ultimamente, quando fala de Cavaleiro Sem Cabeça, eu só lembro do Day Out aqui, que teve aquele evento final com o Cavaleiro Sem Cabeça. Olha, eu tô até aqui no jogo, mano. E sempre quando eu tô ouvindo falar de Cavaleiro Sem Cabeça, eu lembro na hora do Day Out. Porque, sério, quem não esqueceu aquele evento final que teve no Day Out? Oxi, o que é isso daqui, mano? Caraca! Olha só isso daqui. Não tinha não, botaram? Pelo menos eu não lembro que isso daqui tava aqui. Olha só, é uma foto aí de um boneco, mano. Daquele jogo lá que eu acabei esquecendo agora. Mas, basicamente, olha só que doideira. Eu não tinha notado isso, mas ele tava bem aqui sentado, olha. Tocando piano. Ficou aqui o evento todo, mas ele não tá aqui mais. É, faz sentido. Porque ele foi lá pro evento final, que eu tenho certeza que a maioria aí, na verdade, eu acho que todo mundo não gostou daquele evento final. Mas faz um pouco de sentido, né? Todo mundo achou com o Cavaleiro Sem Cabeça que ele ia atacar e a gente ia poder derrotar ele com um monte de coisa aí. Só que não foi bem assim. A gente derrotou ele vestindo roupa, nos bonecos. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Eu não acredito nisso até hoje. Porque como isso derrotaria o Cavaleiro Sem Cabeça? Era por isso daqui ser o maior vilão de todos os eventos do Roblox que já teve até hoje. Sério, eles poderiam fazer o melhor evento final do Roblox. Porque o Cavaleiro Sem Cabeça é a melhor coisa pra fazer um evento final de Halloween. Sério, olha só isso daqui, mano. Olha esse personagem. Dava pra você fazer um evento muito, muito doido. Sei lá, ele atacando, ele quebrando esse mapa daqui tudo. E todos os jogadores indo ajudar. Sei lá, mano. Eu queria poder dar opinião de evento final aí no Roblox. Sério, eu ia falar umas coisas pra eles fazerem de um evento final muito doido. Que todo mundo não vai esquecer. Não, isso daqui de bichoupa, mano. Não faz nenhum sentido. Isso daqui era pra ser o melhor evento final do Roblox. Mas infelizmente não foi. Eu acho que na verdade foi um dos piores. Mas tudo bem. Agora parece que vai ter um evento de Natal. Eu espero que eles consertem isso. E dão um evento muito, muito legal. Sei lá, o mapa todo de neve. Tive um evento final também que seja muito legal. E eu acho que eles vão aprender, beleza? Eles aprenderam com isso daqui. E vão fazer um evento muito, muito top. Porque tá rolando rumor aí que vai ter um evento de Natal. Inclusive, eu já trouxe isso daqui. Então, olha. Vamos estar esperando. Porque se tiver mesmo o evento de Natal, eu acho que vai ser legal. Sério, eu acho que vai ser legal de verdade. E vai ter muito item, né? Item de Natal é muito legal. Se você quiser saber mais sobre esse evento, é só olhar aí o meu último vídeo que eu falei. Tudo, mostrei tudo sobre esse evento de Natal. Inclusive, um novo item que você consegue ganhar de Natal também, beleza? Tem muita coisa legal lá. Mas enfim, basicamente é isso. Eu lembro muito. E olha só isso daqui, mano. Olha só esse óculos. Quem pegou todos os itens aqui, mesmo que esses itens não eram grátis pra equipar no Avatar. Esses itens são muito legais. É tipo uma forma de lembrança aí do evento daqui a alguns anos, mano. Daqui a alguns anos, eu vou entrar nesse mapa aqui e vou lembrar de tudo. Olha só, ele não tá mais sentado aqui porque ele foi lá pro evento final mesmo. Muito, muito doido. E basicamente é isso. O que vocês acham desse bug aí que teve do Cavaleiro Sem Cabeça vim de graça? É óbvio, como você viu, não dá mais pra pegar, né? E eles devem ter corrigido em, sei lá, 10 minutos ou 5 minutos já devem ter corrigido. Mas muita gente conseguiu pegar, você viu lá. Mas faz também muito tempo. Quem sabe isso não aconteça de novo. Se acontecer, eu vou mostrar aqui. Eu vou estar soltando um vídeo muito, muito rápido pra vocês conseguirem pegar. Então já se inscreve aí porque, sério, todos os itens e guides eu mostro como você ganha muito, muito rápido antes de todo mundo. Então faz isso daí que vale a pena, beleza? Se inscreve e ativa o sino pra você receber aí. E basicamente é isso. Mano, muito doido essa história do Cavaleiro Sem Cabeça. Então basicamente é isso. Olha, eu não sei se isso pode acontecer de novo. Foi um bug muito, muito maluco. Mas sei lá, tem muito UGC aí que os próprios criadores criam. E é parecido com os itens aí. Tipo, o Dominus. Tem muito UGC lá no catálogo que é parecido com o Dominus. Essas coisas. Então quem sabe o Roblox não libera um Cavaleiro Sem Cabeça por, sei lá, 80 Robux, 100 Robux. Nunca se sabe. Ele liberou o Dominus aí e outros itens muito caros. Quem sabe aí no futuro, beleza? Vamos estar esperando porque, mano, é, aconteceu com o Dominus. Então, sei lá, vai que aconteça aí com o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas enfim, então basicamente é isso. Eu já ficando por aqui. Não esquece de deixar o like aí não. Se inscrever e ativar o sino, beleza? Olha, isso daí é uma curiosidade muito interessante que aconteceu no Roblox. Parece que não acontece qualquer dia. Aconteceu só uma vez aí, né? Então por isso que eu mostrei aqui. Sério, eu acho isso muito, muito doido. E eu não sei por que aconteceu, mas só aconteceu aí. Mas enfim, então basicamente é isso. Tamo junto. Fito aos deus e fui!